Não adianta se bater, já fiz meu corre Quem perdeu, que chore Quem perdeu, que chore, bebê Olha a pegada aí É samba Parou com a roupa E ela tá no Rio de Janeiro Vai, meu amor Olha a pegada Não tá comigo, não entendi perrego Tô perinho de bom, você me torna perrego Tá ligado pra quê? E por que tá se doendo? Se depender de mim, tá morrendo com o peixe se batendo Não tá comigo, não entendi perrego Tô perinho de bom, você me torna perrego Tá ligado pra quê? E por que tá se doendo? Se depender de mim, tá morrendo com o peixe se batendo Não adianta se bater, já fiz meu corre Não adianta se bater, já fiz meu corre Quem perdeu, que chore Quem perdeu, que chore Quem perdeu, que chore Quem perdeu, que chore Não adianta se bater, não entendi perrego Tô perinho de bom, você me torna perrego Tá ligado pra quê? E por que tá se doendo? Se depender de mim, tá morrendo com o peixe se batendo Não tá comigo, não entendi perrego Tô perinho de bom, você me torna perrego Não adianta se bater, já fiz meu corre Quem perdeu, que chore Quem perdeu, chora bebê Olha meu parceiro, fazendo show Olha meu parceiro, João Paulo de Mandações Estourou, bom de balançar Olha meu parceiro, veste, é vermelho, maraca e da 1 Toca o bom de balançar O bom de balançar é CD Só de CD Isso é bom de balançar Aredão, rabo de pesquisa Amiga Silva te fez chorar Levanta o copa aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar Escolhe outro boy, dança aí pra esquecer Amiga Silva te fez chorar Levanta o copa aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar Escolhe outro boy, dança aí pra esquecer Eu quero ver bunda tremer Fazendo boy de paredão Solas brilhidosas descem Empinando o rabetão Se eu descer, tu desce Quando eu descer, tu desce Desce, 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 desce Se eu subir, tu sobe Quando eu subir, tu sobe Sobe, 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 sobe Se eu descer, tu desce Quando eu descer, tu desce Desce, 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 desce Se eu subir, tu sobe Quando eu subir, tu sobe Sobe, 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 sobe Amiga, se o bote fez chorar Levanta o copa aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar Escolhe outro boy, dança aí pra esquecer Amiga, se o bote fez chorar Levanta o copa aí que eu quero ver Copia que eu vou te ensinar Escolhe outro boy, dança aí pra esquecer Eu quero ver bunda tremer Fazendo boy de paredão Suas pelidosas descem Empinando o rabetão Se eu descer, tu desce Quando eu descer, tu desce Desce, 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 desce Se eu subir, tu sobe Quando eu subir, tu sobe Sobe, 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 sobe Se eu descer, tu desce Quando eu descer, tu desce Desce, 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 desce Se eu sou o Vitor, sobe, quando eu sou o Vitor, sobe Sobe, 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 sobe Carreta do Votinho tá com nós, Eduardo Desain Todos juntos empalhando, JK Divulgações Ricardo Alto Mecânica, Alô Patrícia Esquina da Moda, Neguinho da Rasteirinha da Paraíba Bora Wagner, Divulgações da Paraíba Manda chocolate, nossa amiga Miriam Bratão Sergio Divulgações Elton Cd de Baturice É um sentimento Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo Sucesso! É raro uma vez, eu mandou É raro outra vez, eu enganou Mais um dia você me liga, implorando pra ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Nem por um milhão, nem por um milhão Olha, olha a pegada aí, olha a pegada aí É o docedente da Turitete Se você não me quer, desem mà Aqui vem o nelinho, não por um milhão, nem por um milhão, nem por um milhão 225 Manda BRIAN XIXO NUL нек preferida da forção É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas um dia você me liga, embora no fim de meu Nem por um milhão, e nem por um milhão Mas um dia você me liga, embora no passeio meu Nem por um milhão, e nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Bora, Flávia, no choro E se a menina lançar, e não quiser ser bem, só ceder É o tom, ceder de vacuna e terra Se você não me quer, é bem-vindo a palavra E se o silêncio me machucar, ele vai chorar Só os olhos jogam fora, eu senti medo Se este rei, outro que custa dizer E sei que a verdade dói, mas tenho que entender E todo o tempo que passando foi verdade É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas um dia você me liga, embora no fim de meu Tem por um milhão, e nem por um milhão Mas um dia você me liga, embora no passeio meu Moça, tem por um milhão, e nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Eu não quero é pepsom E não quiser ser bem, só em ceder Mas meu parceiro, te olha, tá? Ai, bebê! Eu tô cedendo em batulho e pé Para meu parceiro, Anderson E essa merda de maracão Tocando muito de balançar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto